Retomando minha vida, após um mês e três dias da minha cirurgia de ombro direito, retornando as minhas caminhadas de final de semana. Não se assustem se fiquei muito tempo sem postar meus vídeos de piano. Foi por uma razão um pouco forte, mas já estou retomando minha vida, se Deus quiser. Logo vocês terão muitos vídeos para curtir em meu canal. Pessoal, valorize cada parte do seu corpo, analise se o peso que você está carregando, você precisaria mesmo estar carregando sozinho. Porque cada parte do nosso corpo é uma bênção que ganhamos de Jesus. E só quando o seu faz uma cirurgia como essa que fiz em meu ombro direito, a gente valoriza cada coisa. Porque quando você simplesmente mexe um dedo do pé, sente uma dor tremenda nos ombros. Me aguardem que estou voltando, estou voltando a minha vidinha, uma vida que eu amo, vida saudável. Me aguardem que estou chegando. E faria tudo de novo, outra vez, se preciso fosse. Sabe aquela história de... Por que você fez isso? Foi causar um estrago em tal lugar. Não é assim a vida. Você faz quando acha que é necessário. E você tornaria a fazer tudo de novo, se preciso fosse.